Se o sol se for e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor Se o sol se for e a noite chegar Tu és quem me guia Se a tempestade me alcançar Tu és meu abrigo Se o mar me submergir a tua mão Me traz à tona pra respirar E me faz andar sobre as águas Tu és o Deus da minha salvação És o meu dono, minha paixão Minha canção e o meu louvor É por isso que eu regaço minhas mãos a Ti, Senhor E Te adoro, Deus Aleluia 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 Diga pra Ele Aleluia Aleluia Adore ao Senhor Aleluia 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 Silva Silva Me someti A Tua mão Me traz A torna Pra respirar E me faz E me faz Andar Sou minha salvação Tu és Senhor Tu és O Deus Da minha Salvação És o meu Adoro Minha paixão Minha Canção E o meu Louvor Minha paixão E o meu Louvor Tu és Tu és O motivo Do meu Louvor Glórias ao teu Santo nome Deus Aleluia Glórias ao teu nome Aplauda o nome do Senhor Aleluia 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 Aleluia